Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e a nossa aula de hoje é sobre propriedades da matéria. Espero que vocês curtam a minha aula, gostem dele, no final dêem o seu like, sigam o nosso canal e ativem o sininho de notificações para receber notificações nas próximas aulas. Beleza, vamos continuar a começar então a nossa aula, propriedades da matéria. Mas para isso eu quero relembrar para vocês o que é matéria. Matéria, professora Amanda, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, professora Amanda, uma cadeira é matéria? É. Esse óculos é matéria? É. O ar que nós respiramos é matéria? É. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. O que não é matéria, professora Amanda, o vácuo é ausência de matéria. Então somente isso, o vácuo é ausência de matéria. Tirando isso, todo o restante é matéria. Beleza, ok. Quais são as propriedades que a matéria pode ter, pessoal? Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença de um quilo de gordura e um quilo de músculo? Qual a diferença entre esses dois? Vocês conseguem me dizer a diferença entre esses dois? Professora Amanda, não. Não sei a diferença, professora Amanda. Até o final dessa aula, eu espero que vocês consigam responder junto comigo. A diferença de um quilo de músculo e um quilo de gordura. Beleza? Tá. A matéria pode ter dois tipos de propriedades. Vários tipos de propriedades. Vamos falar das principais. Qual é a principal propriedade da matéria? A matéria não é aquilo que tem massa e volume? Então as principais propriedades da matéria são massa e volume. Elas são chamadas de propriedades extensivas. Por que elas são chamadas de propriedades extensivas, professora Amanda? Extensivas porque elas não, elas dependem da quantidade. Qual a diferença de dois quilos de arroz, um pacote de dois quilos de um quilo, de um quilo de arroz, para um pacote de cinco quilos de arroz? A quantidade de arroz que eu tenho lá dentro, certo? Então a massa é uma propriedade extensiva da matéria porque ela depende da quantidade que eu tenho. Quanto maior a quantidade, maior a massa. O volume é uma propriedade extensiva da matéria porque ele depende da quantidade. Tá. Quais são as unidades de medida que me ajudam a medir a quantidade da matéria? Quilograma, grama e tonelada. Quais são as unidades de medida que me ajudam a medir a quantidade em volume da matéria? Litro, mililitro e centímetro cúbico. Lembrando que um mililitro e centímetro cúbico me dão a mesma quantidade. Como assim, professora Amanda? Se eu disser para vocês assim, acabei de tomar 300 ml de água. Acabei de tomar 300 centímetros cúbicos de água. Então, significa a mesma quantidade. Então, professora Amanda, ml e centímetro cúbico representam a mesma quantidade? Representam a mesma quantidade. Perfeito. Entenderam isso? Beleza. Então, massa e volume são propriedades extensivas da matéria. O que são propriedades extensivas que dependem da quantidade? Fechou? Tá. Continuando. E nós temos outras propriedades da matéria. Densidade e temperaturas. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Essas propriedades, pessoal, elas são chamadas de propriedades intensivas. A temperatura de fusão e ebulição, por exemplo, elas são propriedades que me indicam a temperatura de fusão. Ela me diz em que momento aquele material, aquela substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, tá aqui nessa tabelinha aqui, ó. Olhem pra tabelinha. Look no slide. Look no slide. Olhem pro slide. A água. A água entra em fusão a zero grau Celsius. O que isso significa? Que quando a água pura, sem nem misturada nada, sem sais minerais, sem nada misturado nela, atinge zero grau, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Álcool etílico. Fusão menos 117. Quer dizer que o álcool etílico puro, tão somente álcool, não é o álcool de poço, não é o álcool que a gente bebe na bebida alcoólica. Álcool puro. Álcool sem nada misturado nele. Álcool etílico puro, etanol puro. Quando ele atinge menos, o que é esse mensura? Abaixo de zero. Uma temperatura extremamente baixa, tá gente? Extremamente baixa. Extremamente pequena. Menos 117 graus, ele passa do estado sólido para o estado líquido. O que é fusão, então? É a passagem de qualquer material do estado sólido, rígido, para o estado líquido, mais afastado, mais maleável, mais desorganizado. Essa é a fusão. Então, qualquer material, qualquer substância, antes da fusão, antes da fusão, está sólido. Qualquer material, qualquer substância, depois que passou da temperatura de fusão, depois que passou da fusão, está líquido, professor Amanda. Perfeito. Entendeu tudo. Agora, a ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura na qual qualquer material, qualquer substância, passa do estado líquido para o gasoso. Lembra que eu falei? Líquido, partículas mais afastadas, gasoso, partículas extremamente afastadas. Então, vamos olhar para a tabela. Olhe para a tabela aqui no meu slide. Qualquer desses materiais aqui, depois da ebulição, estão no estado gasoso. Eu olho para a água. A 100 graus. Então, quer dizer, quando a água pura, a água está pura, sem misturada nada, nenhum sal mineral, nenhum nada, atinge 100 graus, ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. O álcool etílico, o etanol, ele está líquido. A temperatura ambiente, ele está líquido. Quando ele atinge 78,5 graus, ele começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso. É isso que vocês estão entendendo. Vamos olhar o último aqui. A acetona, quando ela atinge 56,5 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. É isso que vocês estão entendendo. A ebulição é a temperatura na qual? Qualquer substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, antes da ebulição, qualquer substância está no estado líquido. E depois da ebulição, qualquer substância está no estado gasoso. Perfeito. Se eu sei a temperatura de fusão e de ebulição de qualquer material, eu consigo prever o seu comportamento em qualquer lugar do mundo. Consigo prever. Mais uma propriedade da matéria. densidade. O que seria a densidade, professora Amanda? A densidade é a relação entre massa e volume de qualquer material. Se eu sei a densidade de um material, eu consigo prever se ele flutua ou se ele afunda em outro material. Se eu sei a densidade de um material, então eu consigo prever se ele flutua ou se ele afunda em outro. Porque a relação entre massa e volume de qualquer material. Por exemplo, se eu sei a densidade da água. Qual é a densidade da água, professora Amanda? Está aqui na minha frente a densidade da água. Um grama por centímetro cúbico é a densidade da água. Correto? Correto, professora Amanda. A densidade da água é um grama por centímetro cúbico. O que isso quer me dizer, pessoal? O que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? Que um centímetro cúbico de água, um ml de água pesa uma grama. A densidade me diz o quanto pesa um ml ou um centímetro cúbico de qualquer material. Se eu sei que a densidade da água é uma grama por centímetro cúbico, quer dizer que um centímetro cúbico, um ml de água pesa uma grama. Qual é o peso de uma grama de benzeno? Eu sei que a densidade do benzeno é zero nove gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que um centímetro cúbico de benzeno, um ml de benzeno pesa zero nove gramas. Nossa, professora Amanda não sabia disso. Agora você já sabe. Se a densidade do cloroformio é um vírgula cinquenta e três gramas por centímetro cúbico, o que isso quer dizer? Que um centímetro cúbico de cloroformio, um ml de cloroformio pesa um vírgula cinquenta e três gramas. Fechou. Perfeito. Então eu já sei que a densidade é a massa e o volume, é a relação entre massa e volume de qualquer material. Fechou. E se eu sei a densidade, eu sei se ele afunda ou flutua em outro material. Se eu tenho no recipiente, água e benzeno, coloquei no recipiente, água e benzeno. Quem vai ficar flutuando e quem vai afundar? Eu sei que a densidade do benzeno é zero nove e da água é um. Quem vai afundar, quem vai flutuar? O benzeno é zero nove, é menor. Densidade menor, flutua. Densidade maior, afunda. Se da água é maior, a água vai afundar e o benzeno vai flutuar. Eu coloquei no recipiente, água e cloroformio. Densidade do cloroformio, 1,53. E da água é um. Densidade da água menor, a água flutua e o benzeno densidade maior, 1,53, afunda. Entenderam? Densidade é a relação entre massa e volume de qualquer material. Se eu sei a densidade dos materiais, eu consigo prever se o material afunda ou se ele flutua em qualquer outro material. Essas propriedades, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são chamadas de propriedades intensivas da matéria. Elas são internas, elas não variam conforme a quantidade. Elas não dependem da quantidade. Diferente de massa e volume. A massa e o volume. Quanto maior a quantidade, maior a massa, maior o volume. Já a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, não dependem da quantidade. Se eu tenho 1 ml de água ou 1 litro de água ou 10 mil litros de água, eu tenho a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição e a mesma densidade. Se eu tenho 1 litro de álcool, 10 mil litros de álcool, 50 mil litros de álcool, uma gota de álcool, eu tenho a mesma densidade, a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição. Porque essas propriedades são intensivas, elas não dependem da quantidade. Fechou? Pessoal, se ficou claro, vamos para os nossos... Ah, vamos responder a minha primeira pergunta. Qual a diferença entre 1 kg de gordura e 1 kg de músculo? Pessoal, como a professora disse, eles têm uma coisa em comum. A quantidade. Os dois possuem 1 kg. A massa é a mesma. O que mudou? O volume. Olha o volume que 1 kg de gordura ocupa. Olha o volume que 1 kg de músculo ocupa. O que mais mudou? Se a massa é a mesma, mas o volume variou, a densidade muda. A densidade não é relação entre massa e volume? A massa é a mesma. O volume variou, a densidade muda. Se a massa da gordura é maior, a massa é a mesma. Se o volume que a gordura ocupa é maior que a do músculo, volume maior, densidade menor. A densidade da gordura é menor, a densidade do músculo é maior. Por que a densidade é diferente? Porque são materiais diferentes. Materiais diferentes me dão propriedades da matéria diferente. Porque as propriedades da matéria, elas me fazem o quê? Me fazem identificar os materiais. As propriedades da matéria servem para identificar materiais. Se eu tivesse na minha frente dois copos com dois líquidos transparentes e eu não pudesse cheirar nem provar, eu pudesse tão somente determinar suas propriedades, o que eu faria para identificar? Se era água, se era álcool, por exemplo. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Aferindo essas propriedades, eu conseguiria rapidamente diferenciar os dois. Porque as propriedades me ajudam a identificar os materiais. Professora Amanda, isso é lindo, isso é lindo. Isso é maravilhoso, isso é ciência. Pessoal, vamos para então os exercícios para nós finalizarmos nossa aula. Número 1. Com base usados, assinale a alternativa correta. Ele me deu uma tabelinha com algumas temperaturas de fusão e ebulição de alguns materiais. Aí ele me deu aqui. Oxigênio, fusão e ebulição. Então vemos que os dois é abaixo de zero. Amônia, fusão e ebulição. Metanol, fusão e ebulição. Acetona, fusão e ebulição. Mercúrio, fusão e ebulição. Alumínio também. Aí ele fala assim na letra A. O oxigênio encontra-se no estado sólido a 25 graus Celsius. Pessoal, a 25 graus. O oxigênio passou da fusão? Passou. Porque a fusão dele é menos 218. É negativa, abaixo de zero. 25 é maior que zero. Já passou da fusão dele faz horas. Passou da ebulição, 25? Passou. Porque a ebulição dele também é abaixo de zero. 25 já passou da ebulição. Então o oxigênio a 25, ele está gasoso. Passou da fusão e passou da ebulição. Entenderam isso? Letra B. O metanol tem temperatura de fusão menor que todas as substâncias da tabela. Metanol. Não. Qual que é a menor temperatura de fusão da tabela? Do oxigênio. Menos 218. Senhora, manda. Quanto é a temperatura negativa? Quando eu sei quando ela é menor? Quanto maior o valor negativo, menor ele é. Quanto maior o valor negativo, menor ele é. Qual o maior valor negativo da tabela? O do oxigênio. Então a menor temperatura negativa é a do oxigênio. É a menor temperatura de fusão. Fechou? Letra B. Falsa. A acetona encontra-se no estado gasoso a 40 graus? Vamos ver a acetona. A acetona a 40 graus passou da fusão? Passou. Porque a fusão dela é menos 94. A 40, que é muito maior que zero, ela já passou da fusão. A 40 passou da ebulição da acetona? Não. Porque a ebulição dela é 56. A 40 não passou da ebulição da acetona. Então a 40, a acetona está líquida. Aqui ele falou que ela está gasosa. A letra C é falsa. A, letra D. A acetona é mais volátil que o metanol? A senhora manda quem é volátil. Volátil é. Volatilidade é ebulição. Quanto mais volátil, mais fácil a substância entra ebulição. Volatilidade é a facilidade que a substância tem em passar para o estado gasoso. Em volatilizar, em passar para o estado gasoso. Ele perguntou assim. A acetona é mais volátil que o metanol? A acetona entra ebulição mais fácil que o metanol? Qual a temperatura de ebulição da acetona? 56. E do metanol, 64. É. A acetona entra ebulição mais fácil. Ela é mais volátil. Porque se a temperatura de ebulição é menor, está falando isso aqui na D. É verdade. Porque se a temperatura de ebulição é menor. Então a letra D é verdadeira. E na letra E ele fala. O alumínio encontra o estado líquido a 25 graus? A 25 graus, gente. O alumínio já passou por líquido? O alumínio vai passar por líquido só a 660 graus. 660 é a fusão do alumínio. A 25 ele está sólido, sólido, sólido. Ele vai fundir só a 660. Muito alta a temperatura. A 25 ele não fundiu. Então a letra D é falsa. Então com a resposta certa. Letra D. A acetona é mais volátil que o metanol. Porque sua temperatura de ebulição é menor. Então ela volatiliza mais rápido que o metanol. Número 2. Qual o estado físico da substância da tabela? Da substância da tabela. O estado físico de cada uma. Quando ela se encontra no centro da Baixada Cuiabana a temperatura de 38 graus. O exercício foi eu que fiz. E eu fiz ele em homenagem aos 300 anos de Cuiabana. Então vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. E vou até tampar as alternativas. Para a gente poder fazer juntos. Primeiro é que eu olho na tabela. Eu estou a 38 graus Celsius. Aí eu olho aqui o oxigênio. A 38 graus. O oxigênio passou da fusão? Passou, professora Amanda. Porque 38 é maior que menos 218. Passou da ebulição? Passou. Porque 38 é maior que menos 183. Então o oxigênio está gasoso. Fechou. Amônia. A amônia passou da fusão? Passou. Porque 38 é maior que menos 777.7. Passou da ebulição? Passou. Porque 38 é maior que menos 33.4. A metanol. Passou a 38 graus de menos 97? Passou. Porque 38 é maior que menos 97. Passou 64? Não. 38 é menor que 64, gente. 64 aqui é positivo. Então 38 é menor. Então o metanol está líquido. Então o oxigênio está gasoso. Amônia é gasosa. Metanol está líquido. Vamos olhar aqui nas alternativas. Deixa eu dar uma passadinha aqui no meu rostinho. Vou colocar meu rostinho menor aqui. Tá. Vamos olhar aqui. Gasoso, gasoso, líquido. Alternativa D. Já achamos a resposta. Vamos continuar? A cetona. A 38 graus. Ela passou da fusão? Passou. Porque a fusão dela aqui é menos 94. Já passou. Passou da ebulição? Não passou. A senhora manda que a ebulição dela é 56. Você está em 38, não chegou a 56. Então não passou. Então ela está líquida. Gasoso, gasoso. Líquido, líquido. Mercúrio. A 38. Passou da fusão do mercúrio? Passou. A fusão dele é menos 38. 38 positivo já passou. Faz horas. Está abaixada com iabana. Então o mercúrio está líquido. Passou da ebulição do mercúrio? Não. A ebulição do mercúrio é 356. 38 graus. Passou os 256? Não. Não passou, professor Amante. Se não passou, o mercúrio está líquido. Gasoso, gasoso. Líquido, líquido, líquido. Falta o alumínio. A 38 graus. O alumínio passou da sua fusão? Não. O alumínio está sólido. Porque a fusão do alumínio é 660. 38 não chegou nem perto de 660. Resposta certa. Gasoso, gasoso. Líquido, líquido, líquido. E sólido. Resposta certa, letra B. Obrigada, pessoal, por ter ficado comigo nessa aula. Se gostou da minha aula, dê um like bem legal pra gente. Beijo, beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Oi.